fez, né? Então nós vamos seguir ela, mas antes deixa eu só eu mandar um abraço aqui para o Joaquim, presidente do Conselho Fiscal, que mandou uma foto aqui, que está nos assistindo na bela sala da casa dele, uma TV Zona Bonita, e para o João Gabriel, e o João Gabriel também, que está nos assistindo, também mandou uma fotinha aqui, brigadão pela audiência aí, viu gente? E deixa eu só mandar boa noite aqui, porque senão eu não quero a pauta do... Pode, 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 pode falar, né? Igor Teles, Igor Camila, o Jardim perguntando se todos os... no meio do ingresso gratuito de quinta, ele disse que não recebeu e que tem cadastro. Está reclamando aqui da assistência, aí Joaquim, ó, na assistência do Sol Verdão. Realmente, muita gente tentando falar no WhatsApp. Peguei informação hoje disso aí, né? Do Sol Goiás. É, você deve estar um pouquinho, está dando uma travadinha, Carlão? Pode falar. Mas aí, o que que acontece, né? Conversei com o Joaquim, né? Porque eu também não tinha recebido e-mail, né? Não tinha recebido e-mail também, e fui atrás disso aí, né? Qual que é a informação que eu tive, né? Conversei com o Joaquim, Joaquim, obrigado aí, né? Que ia começar de hoje até amanhã, né? Porque o evento começou hoje, né? O evento por Goiás começa hoje, né? Então, daqui até quinta-feira acontece a venda de ingressos, né? E, né, o sócio-torcedor, né, que teve a foto cadastrada, né? Estava de implante, ele vai receber até amanhã esse e-mail, né? Esse e-mail vai ser dividido por levas aí, né? E vai chegar aí, né? Então, quem não recebeu ainda, né? Vai receber, né? Eu recebi no começo da tarde, né? Enquanto o pessoal já estava recebendo a parte da manhã. E também tem a ressalva de estar adimplante no plano. Na parte do meio-dia. Ah, então vamos ter que tirar uma dúvida. Joaquim, tira essa dúvida. Vamos mandar uma mensagem pra ele aqui. Porque o Tiago disse que... É, o Tiago, eu lembro disso. Não é, você lembra? Aham. Mas alguma coisa pode ter mudado, né? Alguma coisa pode ter mudado, né? De lá pra cá. Eu acho que era pra todo mundo, né? Bom, pelo menos era a informação que a gente tinha antes. Acabei de ouvir o áudio aqui do Joaquim. Reforçar a explicação que ele mandou aqui, beleza? É. Informação correta, então, atual. Dia 9 de janeiro. A pessoa tem que estar adimplante pra receber o convite. Tá? A pessoa tem que estar com o cadastro completo, ou seja, com a foto legível. De forma que ele possa ser identificado pela catraca. Ou seja, o reconhecimento facial tem que estar apto lá pra ele. E aí ele vai receber. Tem gente que não recebeu? Tem. Por quê? Porque são 4.500 convites. Tá? Vão ser enviados 4.500 ingressos. Se o cidadão recebeu o ingresso do tobogã, ele só pode ir pro tobogã. Se ele recebeu de família, ele só pode ir pra família. Se ele recebeu de cadeira, ele pode ir em qualquer setor do estádio, com exceção do setor de visitantes. Né? Então, ele pode ir pra qualquer setor. Só ratificando aqui a informação que eu acabei de receber do Joaquim. Joaquim, obrigado. Então, se você ou o cadastro estiver tranquilo, amanhã, até o dia do jogo, você vai receber seu ingresso. Entendeu? Não dá pra mandar tudo de uma vez. Mas estão sendo enviados, né? De leve em leve, como o Guilherme já havia frisado. E é isso. Ó o Juninho da 37 aqui, ó. Só se o VIP não está tendo a opção de escolher qual área pra ver o jogo. Sai com o grande cadeira. É, não tem isso. Você pode ir na cadeira se quiser. Exatamente. Pode ir pro tobogã? Pode ir pro tobogã? Pode, pode. Se o Juninho quiser, por exemplo, o plano dele é só. É VIP lá, é cadeira. Mas se ele quiser ir pro outro setor, ele pode ir pra qualquer outro setor. Tá? Sendo o plano parça ou VIP, ele pode ir pra qualquer outro setor. Informação, inclusive, dada pelo Joaquim hoje à tarde no Twitter. Tá bom? Então, Juninho, você recebeu o ingresso das cadeiras, mas pode ir pro outro setor. Tá bom? Então, repete. Pra ficar claro aí, novamente. Pode pôr o comentário dele de novo. E repete essa informação aí pra gente. Pode pôr? Pode pôr de novo. O próprio Joaquim, o incansável Joaquim, quem tiver ingresso de cadeira pode ir em qualquer setor. Menos visitante, é claro, né? Pode ir pro Espaço Família, pode ir pro tobogã, tá bom? Que vai poder entrar pra esse jogo, tá bom? Então, agora, você tem um plano, né? Que porventura seja só do tobogã, aí você vai... Você não pode ir pras cadeiras, tá? Mas quem tem plano de cadeira, como o Juninho aqui tá dizendo que ele é sócio VIP, né? E ele é sócio VIP, tranquilamente, tá bom, galera? Show. Show.